Já vamos nós escorregar, né? Vocês insistiram muito Nossa, olha o tamanho do papelão Nossa, olha o tamanho do papelão Gente, banho tomado Vocês não imaginam o quanto que eu tô feliz agora Não posso ir dormir sem Minha missão não tá cumprida Hoje tem que editar vídeo Vamos editar vídeo E tá ali passando os vídeos Só que ultimamente eu não tô gravando muita coisa Eu não sei Não tô fazendo quase nada assim, né? Que compense tirar a câmera Apesar que eu não sei, né, gente? Às vezes eu acho isso na minha cabeça E no final das contas não é nada disso, né? Mas é isso, né? Que você vê todo dia A pessoa comendo, né? Vitória tá curtindo preguiça agora Não puder sair da luta Eu estava trabalhando Deixa eu registrar aqui Minha indignação com a Thalita Campedale Que ela me pega e me manda Tá? Um vídeo no grupo lá das meninas Ela abrindo uma caixa de Shinamon Roll A Thalita Eu vou ter que ir até aí comer esse Shinamon Roll Porque eu fiquei agoniada Tava comendo revista E quem sabe, né? Quem me acompanha lá no store Inclusive, se você não me acompanha lá no store Por favor, vá lá me acompanhar Eu tive que mandar várias indiretas pra ela lá Quase que comi a revista Tava punk lá E eu morrendo de fome E a Thalita me mandando um monte de comida Posso fazer uma coisa dessa? Minha filha está me chamando Não posso editar sem brincar com ela um pouco Vitória falou que ela está fazendo unicórnio Deixa eu ver o unicórnio Que lindo seu unicórnio Ah, vou calma, calma, calma Calma, calma, calma O que é? O que você vai fazer nesse unicórnio aí? Unicórnio é... Princesa Princesa? Então faz seu unicórnio princesa Unicórnio O Jun tomou banho e capotou lá, tadinho A, I Cadê o U? Aqui a gente fala A, I, U, E, O Então é A I, U, E Olha, ganhei um cheque Obrigada, sensei Parabéns Já vai se encorujar aí, né? Hein? Deixa eu ver se os dentinhos estão limpinhos Cadê a Vitória? Ai, cadê a pessoa, a Vitória? Tchau, pessoal Dá tchau, pessoal Dá tchau, pessoal Tchau, pessoal Até amanhã, pessoal Até amanhã Até amanhã Até amanhã, pessoal Te amo Te amo Bicho, manda um beijo pro pessoal Oh, meu Deus do céu Bom dia, pessoal Bom dia Consegue? Pega o potinho E põe lá dentro Ele detesta o cheiro da ração São sete e vinte e cinco da manhã Né, Jundjum? E você tá indo pra escola daqui a pouco? E tá muito folgadinho Todos esses dias Tá indo de carro de manhã Né, sem vergonha? Acho que vai chato Pula corda igual um maluco Eu faço assim Aham Eu caio É com Deus Te amo, tá? Ai, tá botando reflexo Sorria Você está sendo filmado Sorria, garotão Estão falando aqui Beijo Te amo É com Deus Papai chegou O que que você está fazendo aí? Assistindo É desse jeito É desse jeito que você fica assistindo? Sim Ah, tá Entendi Vitória Eu tenho uma missão Pra você Você aceita fazer essa missão? Cri, 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 cri Vitória 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 Tchau, Vi Eu vou passear, tá bom? Você vai ficar lá em cima Vou chorar Eu vou chorar, pessoal Vamos comigo, Vi? Vitória Vitória Como eu te amo Vamos se estrupiar juntos O que é que vai acontecer agora, Vitória? Onde vamos? Vocês nem sabem onde que a gente vai agora Meu marido foi lá no mercado pegar o papelão Só que o bichinho Não quer carregar papelão? É logo aqui, gente Sério Tipo, eu tomo de frente Pro murrinho lá É só atravessar isso Mas ele falou que ele não vai carregar papelão Estamos indo de carro Realidade, amor? Não Vocês são fernadas Nu e cru, assim Na cara da sociedade Pá Chegamos Sério O tempo que a gente estava lá Estava aqui Chegamos Ó Estamos subindo Aonde vai parar Esse meu povo Sedentário Vamos fazer a caminhada, amor? Vamos? Pegou o carro Aí, ó Estamos fazendo a caminhada Não, estamos no caminho É, né? O mundo é dos esperto, né, amor? Lógico Vamos escorregar agora De carro, né, amor? É Vamos escorregar de carro Que da hora De ré Amor, a gente vai cair, pelo amor de Deus Então, é É, pra escorregar A gente vai dar risada Vamos, vamos, vamos Você não trouxe nada pra prender o cabelo? Ai, ai, ai Vai ficar descabelada Vocês me fingiram pra escorregar Lá vamos nós escorregar, né? Vocês insistiram muito, assim Falaram, pelo amor de Deus Escorrega Eu nem queria mesmo Amor, é muito... Nossa, olha o tamanho do papelão Vamos escorregar, Vivi Trouxe a bicicleta Me concede uma entrevista Ei, amigo, amigo Ei, ei, amigo Me concede uma entrevista aí, amigo Ei, ei Chegamos Vamos sair rolando aqui Ai, a gente desce aqui O esquema é esse, ó Desce E ai, a gente sobe pela escada, né? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vem, Vivi Não é só eu que estou animada Olha, vamos lá, hein? Vamos lá Segura-se A Vivi vai me proteger O tiozinho já está dando risada lá embaixo O tiozinho já está dando risada lá embaixo Ele não está indo Não escorrega Não escorrega É na terra, na terra Dá-me empurradinho, hein? Vai, não vai, não vai Não vai Não vai Vai, vai, vai Vamos na outra Não vai Vai, escorrega Não vai Não vai Porra, é eu Alguém me empurra Porra Cara, eu não estou conseguindo Eu quero escorregar Ah, vamos fazer com aquele azul, então Não vai, gente Não vai Meu marido falou que minha bunda não cabe aqui Vai virar Virar A Vitória vai me puxar Não, eu vou te atropelar Vai, hein? Ai, meu Deus Espera aí Vamos lá, hein? Não tem tanta emoção assim, cara Agora aí, você segura aqui A Vitória vai me puxar